A gente começa o Balan Geral com o caso que chamou a atenção dos moradores de Engenheiro Caldas. Aqui no Vale do Redoso, um homem aparentemente em surto, é o que diz a ocorrência, né? Ele vai confirmar o surto, é a área de psiquiatria, né? Aí ele fez refém o prefeito da cidade. Olha lá, a situação mobilizou policiais, né? Quem conta pra gente sobre esse caso é o Roberto, Tomás Roberto. Roberto, ele tinha uma arma apontada pra cabeça do prefeito, né, meu amigo? Bom dia pra você, a informação. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira. É isso mesmo, Nicomédias. O prefeito Samuel Dutra Júnior, o Juninho Dutra do PL, passou por momentos de aflição durante as comemorações de 61 anos da cidade de Engenheiro Caldas, onde ele foi tomado, rendido, próximo à Praça Tiradentes e levado até esse local que fica próximo ao quartel. Evitou até o deslocamento dos militares que já estavam preparados, estavam palestrando pra poder sair, pra manter a ordem durante a festa e se dão de frente com essa situação do prefeito rendido por esse homem que estava em surto psicótico e, segundo informações, falava que alguém estava extorquindo a família dele, que eles estavam passando por necessidades e que ele queria algum tipo de recurso pra poder acabar com isso, porque eles estavam com dificuldades financeiras. Então ele resolveu pegar o prefeito, que é a maior representatividade do local, e cometer essa tentativa. Não sabe ainda o que vai no boletim de ocorrência, não colocou como tentativa porque estava em surto psicótico e logo levado para o hospital, ele tomou medicação e ficou muito calmo, muito tranquilo, e às vezes até repetiu, falou, o que eu fiz, o que eu fiz, e isso aí ele teve que assinar um termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar. Então vai comparecer ainda a um juizado pra poder falar o que aconteceu e saber também se isso pode voltar a acontecer de novo. Os familiares desse homem de 50 anos, eles chegaram a dizer que ele estava passando por momentos difíceis, estavam usando álcool ou outras drogas em combinação com álcool, e isso pode ter motivado essa situação. Não souberam explicar de onde veio essa arma, essa pistola, usada para levar o prefeito até esse local. O prefeito Juninho Dutra, do PL, contou que estava lá próximo ao palco, preparando-se para poder apresentar a festa, a abertura da festa, e esse homem chegou e falou, você vai até a delegacia comigo. O prefeito negou de imediato. Não, não vou a delegacia com você, você vai sim. Ele pegou a arma e pegou pelo braço o prefeito e saiu andando pela cidade em direção ao quartel, onde foi abordado já pela equipe da Polícia Militar, que começou a conversar. Esse homem resolveu deixar a arma no chão, deitou também no chão e se entregou para a polícia depois de ter feito essa cena toda que, logicamente, aterrorizou o Juninho Dutra, prefeito de Engenheiro Caldas. E esse caso, então, foi encerrado já quase às 9 horas da noite lá em Engenheiro Caldas, onde esse homem se rendeu e, mesmo assim, vai responder por essa situação aí de manter esse homem refém por pelo menos 15, 20 minutos, momentos de aflição e tortura vividos pelo prefeito de Engenheiro Caldas e Comédias. É um assunto seríssimo, Roberto Tomás. É seríssimo isso. É, tem a questão aí da condição psíquica da pessoa que está envolvida aí, do agente, né, dessa ação. É o autor, é alguém que chega, faz o prefeito da cidade refém, né? No meio de uma festa, que susto que é isso, né? Que pavor que é para a população, sobretudo para o próprio prefeito na condição de vítima. Porque não tem como, Tomás, o prefeito especular nessa hora assim, essa arma é de brinquedo, essa arma não está municiada, essa pessoa está brincando, essa pessoa está com surto ou não. Não tem como o prefeito pensar isso na hora ali. Ele está como vítima. Ele tem que ir onde a pessoa manda que vai, ele fez certinho, se comportou bem, deve ter ficado muito chateado depois, deve estar tendo estado de choque por isso. Agora é um caso que tem que ser apurado com muita seriedade, né? Porque se a pessoa tem esse distúrbio, precisa ser acompanhado, precisa ser acompanhado. Se é um problema com toxicomania, tem que ser internado. Se não quer ser internado, alguém tem que ingressar aí na justiça para que isso seja feito através da justiça, né? De forma compulsória. Mas não pode uma pessoa ficar assim. Não é porque é o prefeito que nós estamos falando, isso aqui não, Tomás. Porque qualquer um de nós poderíamos ser vítima de uma situação dessa aí, ó. Que caso lamentável, viu? Que caso lamentável, agora cabe a gente torcer para que os desdobramentos disso aí sejam levados a sério, né? Levado muito a sério, por sinal, né? Nosso abraço ao povo querido de Engenheiro Caldas, ao prefeito e a todos envolvidos nessa ocorrência terrível aí. Que coisa estranha eu, hein? Obrigado, viu, Tomás? Obrigado.